Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise da Espaço Laser, já tivemos a loja Renem mais cedo, agora Espaço Laser, e nós vamos diretamente ao que interessa, a operação de depilação a laser no Brasil, tem algum pedaço da operação fora, eles até tem vontade de fazer expansão, mas por enquanto bem focada no Brasil. Na tela, a distribuição de lojas, é bom para olhar aí como é que está geograficamente, shopping, loja de rua e por aí vai, e a divisão na sequência por franqueados e maturação das lojas. Nessa parte é importante notar que o percentual de maturação altera pouco ali, fica entre 27% e 31%, ergo, por conseguinte, não deveria gerar grandes danos à operação. Vocês vão entender isso mais tarde. A análise do IPO na descrição, aqui embaixo, onde era comentado justamente o foco da gestão dos fundadores, nos acionistas fundadores, incluindo parente, cachorro, papagaio, periquito e por aí vai, em detrimento dos novos acionistas, isso foi comentado bem a fundo durante a análise, e sem muito pensamento no estrutural da operação. O que se mostra novamente pelo follow-on recente, que é claramente um follow-on feito em desespero para cobrir o endividamento que não fizeram da forma correta, e nos resultados da empresa, que é justamente o que a gente vai avaliar daqui para frente. O que foi percebido pelo mercado, como mostra a evolução do preço desde o IPO, jogada na tela, só para dar aquele efeito inicial tenebroso de análise de empresa, eita, desculpem pelo barulho todo, mas de análise de empresa estilo Halloween. Passando ao do diligence, a gente vê uma estagnação no sistema wide sales, na venda do sistema como um todo, aqui não é novidade, mesmo considerando pós-pandemia, quando a gente pega ali a parte da pandemia, a gente vê que tem logo um levante ali, mas logo volta a estabilizar, tal que claramente não é um bom sinal. A receita líquida tem um crescimento de 6% year on year, 18% se eu pego semestral, com queda na receita líquida por loja, que eles culpam em parte na maturação das lojas. Desculpa essa para a qual vocês já foram vacinados no começo do vídeo, como eu disse, vocês iriam entender por que eu estava falando aquilo, a oscilação é entre 27% e 31%, não deveria causar essa diferença toda. O aumento da receita líquida vem na base de desconto, que cobra na alma da margem bruta, que vale lembrar, era de 62,3% no segundo trimestre de 2020, caindo para 53,2% year on year, do segundo trimestre de 2021, e, subsequentemente, para os míseros 31,9% que a gente vê na tela, denotando uma gestão com escolhas questionáveis, que mesmo assim é recompensada com, abre aspas, fortalecimento de estrutura corporativa, fecha aspas, que, traduzindo do grego, em uma empresa com resultado derretendo, quer dizer, abre aspas, cabide de emprego, fecha aspas. E isso não inclui os planos do CEO, do novo CEO, com melhores remunerações variáveis em vista. Sim, a gente vai discutir o novo CEO no final, mas lá para o final. O que, obviamente, não reflete bem no EBITDA, que, vale lembrar, não tem o efeito do resultado financeiro ainda, então todo esse show de horrores aqui é pré o endividamento cavalar afetar o resultado, que exigiu, inclusive, o follow-on às pressas, levando as margens EBITDA a 11,3%, possibilitando a transição para a atividade frigorífica, se houver interesse, dado que a Minerva está com margens bem próximas desses 11,3%. E culminando em um prejuízo líquido, que, por incrível que pareça, é a parte menos incômoda dessa brincadeira toda, causada, em grande parte, pela alavancagem, como a gente pode ver ali na abertura da ponte do lucro líquido, novamente a gestão com o pensamento estrutural deturpado, afetando diretamente a operação. Então, endividamento esse, que até o momento estava em 3,1 vezes de rendimento sobre 20, deve ter uma redução com o follow-on considerável, diluindo ali o investidor que comprou essa brincadeira desde o começo, sendo obrigado a jogar mais dinheiro dentro, porque a gestão não consegue controlar o ímpeto. Como ponto positivo, sim, a gente tem um ponto positivo, a geração de caixa não parece evocar insolvência no curto prazo. Então, isso é o ponto aí que faz um fio, um ufa no começo, no final da análise. Finalizando, a empresa mostrou a forma como vê business, como vê negócio em geral, na estruturação do IPO e deu um bom indicativo de pra onde viam os negócios indo com a debandada generalizada dos investidores iniciais, dos fundadores da operação. Não obstante, a operação é mal gerida, não sou eu dizendo, são os números, e a mudança de CEO, que tinha 16 dias de empresa durante a teleconferência, não muda absolutamente nada. Dado que ele passa zero confiança, eu escrevi outra palavra na análise, mas não dá pra ler aqui, mas vamos chamar de passa zero de confiança. Coisas como dizer que a depilação é laser, é, abre aspas, tecnologia disruptiva, fecha aspas, nessa altura do campeonato, é simplesmente ridículo, ele vive em Nárnia. Colocar a entrada dele como missão de vida, dado que claramente aceitou o cargo de CEO, porque não tem nada a perder aqui, o quão pior ele pode transformar a operação que ele não consiga ocupar no período de gestão anterior. Então, novamente, quero fazer o bem para o mundo, trazer a paz mundial através de depilação da laser, por favor. E, por último, ali um discurso cheio de pletitudes, frases bonitinhas que não querem dizer nada, piada de tiozão e chavão de faculdade de administração, não é algo que, propriamente, eu vejo como muito positivo, especialmente para uma operação que precisa de algo sério para reverter esse andamento. Isso dito, se não ficou claro, eu tenho zero interesse na operação, pode ser que o preço volte a subir, dado o derretimento considerável, com certeza, mas isso daqui eu vejo muito como um risco que eu não estou disposto a assumir, com uma gestão que não é séria, não foi desde o começo do IPO, e que, propriamente, não está no negócio dos que mais me chamam a atenção, isso desde a época do IPO. Então, zero de interesse daqui, temos muitas operações interessantes no mercado para alocar capital nesse tipo de Hail Mary, de ave maria, de reza para vai que história. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o menor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Movimento da Semana. Valeu, galera!